Música 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 Voltei para mais uma aula Bem legal, tudo bem com vocês? Vamos começar com um bom dia bem animado Vamos dar um bom dia para os coleguinhas Bom dia, bom dia, bom dia para vocês Bom dia, bom dia, é muito bom te ver Que seja um lindo dia de muitas alegrias Bom dia, bom dia, bom dia para vocês Bom dia! Quem sabe que dia é hoje da semana? Vamos descobrir? Cantemos felizes A canção do dia Hoje é quarta-feira Dia de alegria Sete dias a semana tem Quando um se vai O outro logo vem Domingo, segunda-feira Terça, quarta-feira Quinta, sexta-feira E sábado Quarta-feira É dia da semana E como eu sou bacana Eu gosto é de estudar Dó, ré, mi, fá Viva as crianças que sabem cantar Dó, ré, mi, fá Viva as crianças que gostam de estudar Ah, quem aí gosta de estudar? Levanta o bracinho lá em cima. Êêê, muito bem! Quem lembra da música da casinha? Quem souber, canta junto com a Tia Fabíola, tá bom? Vamos lá? Era uma casinha bem fechadinha Era uma casinha bem fechadinha Abre a janelinha, deixa o sol entrar Abre a janelinha, deixa o sol entrar Perto da casa tinha uma árvore Perto da casa tinha uma árvore Onde os passarinhos voam alegre assim Onde os passarinhos voam alegre assim Perto da árvore tinha uma ponte Perto da árvore tinha uma ponte Onde o riozinho corre embaixo assim Onde o riozinho corre embaixo assim Está trovejando, escurecendo Está trovejando, escurecendo Fecha a janelinha que já vai chover Fecha a janelinha que já vai chover Choveu muito bem A Tia Fabíola trouxe hoje uma aula bem legal Nós vamos falar da importância, certo? Das plantinhas, da dona árvore E a Tia Fabíola trouxe aqui Uma árvore bem bonita Para vocês verem como ela está bem verdinha Porque ela foi regada para poder crescer É sim Olha que árvore mais linda que a Tia Fabíola trouxe para vocês Vocês sabem a importância da dona árvore para o nosso planeta? Vocês sabiam que ela é a nossa melhor amiga Porque ela serve de abrigo para os pássaros Para os bichinhos Para a dona coruja Para o seu macaco tirar um cochilo É sim Ela também faz sombrinha com as suas folhas Para a gente também descansar embaixo dela E ela tem uma função muito importante para a gente, certo? Ela traz os frutos para a nossa alimentação saudável Sim, sabia que vocês se alimentam com aquela frutinha gostosa Uma manguinha O que mais? Uma maçã Que vem da dona árvore Uma árvore frutífera Ela põe frutos para a gente poder se alimentar Por isso ela é a nossa melhor amiga E é muito importante para o nosso planeta E para o meio ambiente Que legal, Tia Fabíola E que árvore é essa, Tia Fabíola? Qual o fruto dela? Vamos descobrir? Tia Fabíola tem uma surpresa Olha o que eu trouxe aqui Que frutinha é essa? É um limão Olha que legal o nosso limão Tia Fabíola Se você trouxe o limão Então essa árvore é um limoeiro Muito bem Mas está faltando os limões dessa árvore, não está? Vamos colocar junto com a Tia Fabíola Deixar ela cheia de frutos Olha só Vamos colar Um limãozinho Dois Conta com a Tia Fabíola Um Dois Três Três Quatro Cinco Seis Sete Olha como a nossa árvore está linda agora Cheinha de frutos De limões Vamos contar novamente Juntinho com a Tia Fabíola Presta atenção e repete, tá bom? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Quantos limões nós temos no limoeiro Sete limões Muito bem E qual é a cor da dona árvore? Qual a cor dos limões que tem no limoeiro? Alguém sabe? É verde Muito bem A cor da folhinha A cor dos limões É da cor Verde A cor da natureza E muito bem Agora a Tia Fabíola vai mostrar Uma atividade bem legal Para você fazer junto com o papai e com a mamãe em casa, tá bom? Olha o que eu tenho aqui Um limoeiro desenhado Essa atividade está no caderno de atividade, página 29 Você vai pintar o limoeiro, as folhinhas de verde E depois você vai colar pedacinhos de papel crepom verde Pode ser também EVA Ou se você não tiver esse material, não tem problema Você pode estar pintando com tinta, certo? Verdinha Ou com giz de cera Mas deixa seu limoeiro bem bonito e bem verde Um desenho um limoeiro E agora eu vou colocar pedacinhos de EVA verde Para deixar bem bonito o meu limoeiro Mas você pode fazer com o material que tiver na sua casa, tá bom? Aqui é só um exemplo que a Tia Fabíola está mostrando para vocês Colar pedacinhos de EVA Para deixar meu limoeiro bem bonito e caprichado Gostaram? Agora é a sua vez, tá bom? Agora a Tia Fabíola tem outra surpresinha para vocês Olha só Quem é que está aqui? É a Joaquina O que é isso, Tia Fabíola? É uma cobrinha feita com material reciclável Certo? Você vai confeccionar juntinho com o papai e com a mamãe Uma cobrinha que vai ser a sua amiga Aqui é a amiga da Tia Fabíola O nome dela é Joaquina A Tia Fabíola usou meia velha Eu peguei uma meia velhinha que estava no guarda-roupa Que eu não utilizava mais Certo? Enchi de pedacinhos de papel E depois, ó Colei dois olhos Desenhei a boquinha E enchi ela de pintinhas coloridas Para ela ficar bem bonita e arrumada, certo? Aí a Tia Fabíola deu o nome para ela Porque ela vai ser minha amiguinha E eu vou brincar com ela, certo? Então você vai confeccionar junto com o papai e com a mamãe Uma cobrinha com uma meia velha Pede a meia do papai velha que ele não usa mais Ou da mamãe E enche de papel ou qualquer outro material que você tiver Desenha dois olhinhos, a boquinha e dá um nome, tá bom? Para a sua cobrinha, para você brincar com ela, certo? Agora vamos cantar a música do Limoeiro Vamos lá? Limão, meu limoeiro Meu pé de jacaranda Uma vez, tindolelê Outra vez, tindolala Meu limão, meu limoeiro Meu pé de jacaranda Uma vez, tindolelê Outra vez, tindolala Vocês sabiam que a dona cobrinha adora tirar um cochilo em cima do pé de limão? É sim! E a Joaquina, que é a cobrinha que a Tia Fabíola fez Vai tirar o cochilo em cima do meu limoeiro Vamos cantar com a Tia Fabíola A música da dona Joaquina E do limoeiro, vamos lá A cobra não tem pé A cobra não tem mão Como é que a cobra sobe num pezinho de limão Como é que a cobra sobe num pezinho de limão Vai se enrolando Vai, vai, vai Vai se enrolando num pezinho de limão A cobra não tem pé A cobra não tem mão Como é que a cobra sobe num pezinho de limão Como é que a cobra sobe num pezinho de limão Como será que a Joaquina sobe no pezinho de limão? Ela vai se enrolando até chegar lá no alto e tirar aquele cochilo, é sim! Agora você vai assistir um vídeo bem legal do limoeiro, da cobrinha, tá bom? E você vai imitar a Joaquina, a cobrinha. Vai fazer o movimentozinho aí da sua casa, tá bom? Vai fazer de conta que você é a dona Joaquina. A cobrinha, ó, que adora tirar um cochilo no pezinho de limão, tá bom? Um beijão e até a próxima aula. Tchau, tchau! A cobra vai subindo, vai, vai, vai. Vai se enrolando, vai, vai, vai. A cobra vai subindo, vai, vai, vai. Vai se enrolando, vai, vai, vai. A cobra não tem pé, a cobra não tem mão. Como é que a cobra desce do pezinho de limão? Como é que a cobra desce do pezinho de limão? A cobra vai descendo, vai, 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 vai desenrolando, vai, vai, vai A cobra vai descendo, vai, 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 vai desenrolando, vai, vai, vai A cobra não tem pé, a cobra não tem mão, é por isso que ela vive rastejando pelo chão É por isso que ela vive rastejando pelo chão